Música Uma outra fase, são dois jogos, apenas primeiramente dois jogos que decidem um acesso, decidem um ano das duas equipes. Nós que já temos um pouco mais de experiência com decisões, com partidas, com estádio cheio. É lógico, quem não está acostumado, às vezes estranha um pouco nos primeiros minutos, mas depois acostuma. Acho que o nosso papel dentro de campo é ajudar, mas eu acho que nossa equipe é uma equipe muito experiente, tem jogadores que já viveram esse momento, que foram campeões da competição, que subiram times, e nós sabemos que o nosso papel dentro do grupo é passar tranquilidade num momento de adversidade, mas eu creio que todo mundo está bem preparado, bem ciente do que pode acontecer na sexta-feira. Então, a gente tem um grupo muito forte para saber passar por toda a situação. Como é que você também está observando essa grande movimentação por parte da torcida? Acho que vai ser... no Paulistão acho que não teve um jogo com um grande número, aquele contra o Capivariano tinha bastante gente, mas nem se compara com a expectativa que está sendo tratada aqui. Também é um algo a mais, é algo especial para os jogadores? É uma motivação a mais isso? É uma motivação a mais, é decisão, né? Decisão, torcida vem, estádio cheio, a gente está contando com o apoio da nossa torcida, a gente sabe que o Botafogo é muito forte dentro dos seus domínios, contém a torcida, né? E já foi provado em outros campeonatos a força da torcida do Botafogo. Mas a gente tem que fazer o nosso papel dentro de campo, a gente sabe que eles podem nos ajudar muito, como vão nos ajudar, né? Como a gente fala aí, é o décimo segundo jogador, empurrando a nossa equipe, pressionando a equipe adversária, então acho que isso que pode ser um fator diferenciado nesse jogo. A gente viu agora na última atividade aberta, né? Amanhã e quinta vai ser fechada para a gente, acho que o Marcos está fazendo mistério, até porque é um jogo de detalhes, como vocês têm comentado, né? E ele pegou ali vocês atacantes e colocou na cara do gol para fazer, para ter um aproveitamento melhor nas finalizações. Você vê que nesse novo campeonato, os gols que o Botafogo estavam perdendo contra o Macaé, perdeu muitos gols, agora não pode acontecer? É, a nossa equipe é uma equipe que cria bastante, né? Então, consequentemente, às vezes, erra também, né? E o Márcio veio a semana para poder dar uma lapidada nessa situação aí, fez algumas movimentações ali dentro do treino. Acho que foi bem proveitosa hoje, essa manhã. Acho que está todo mundo bem focado naquilo que a gente precisa fazer. Nós temos que estar bem determinados. Acho que o jogo de sexta-feira a gente já tem que começar a mentalizar a partir dos treinos. Então, acho que hoje foi um treino muito importante. E agora, durante a semana, a equipe está bem focada mesmo naquilo que até o Márcio comentou, que a gente tem que estar muito bem concentrado nos treinamentos, para que não haja brecha. Então, acho que agora é o momento de estar focado, estar concentrado, fazer a coisa certa do jeito certo, para que na sexta-feira as coisas andem bem. Para fechar, Serginho, a gente sabe que o gol fora de casa, ele vale muito, né? Nessa decisão, como critério de desempate. E alguns jogadores vêm aqui e falam, a gente tem que vencer e evitar tomar o gol. Como conter também isso na partida, para que não fique pensando, não podemos tomar o gol, não podemos tomar o gol, não podemos tomar o gol. E aí toma um gol, desestabilizar a equipe. Como é que é trabalhar isso no decorrer dos jogos? E se você, já projetando o próximo jogo, jogou no Frasqueirão no passado com o Mogi, porque o Mogi e o ABC caíram. Como é que é jogar lá? É, a gente não jogou no Frasqueirão. Jogamos no jogo, se eu não me engano, acho que foi na Arena, se eu não me engano. Mas eu já joguei, já tive outras oportunidades de jogar lá. É um estádio bem fechado, a torcida fica aperta, é pressão. Mas acho que você não pode pensar em ir para um jogo desse pensando, ah, não posso tomar o gol, não posso fazer isso, não posso. Tem que jogar o jogo, tem que jogar o jogo. Lógico, tem que ter a sabedoria para fazer as coisas certas, não se expor, porque não se resolve nada nesse jogo. As coisas vão se resolver lá em Natal. Mas é lógico, aproveitando a oportunidade que a gente tem aqui de jogar em casa, vamos aproveitar os nossos domínios e fazer a coisa da melhor maneira possível. Não se expondo, mas tendo a ousadia de ir para cima também e buscar o resultado a todo momento. Serginho, nos jogos mais decisivos você tem aparecido no Botafogo. Como apareceu o Lerara Quara, fez aquele gol decisivo. Nos últimos jogos do Botafogo na primeira fase, percebi uma garra forte com você também, brigando com o adversário ali na zaga, roubando. É esse espírito para esse jogo contra o ABC de Natal? Eu sempre falo que nas retas finais vale muito mais a transpiração do que a inspiração. Então, se você correr os 90 minutos, se você se dedicar, não desistir de nenhuma bola, eu acho que você tem boa chance de sair vitorioso no final. Então, acho que o espírito é esse. Esse foi o espírito na reta final do Paulistão, quando a gente estava em uma situação difícil. E agora que nós estamos em uma situação que é favorável, que é uma situação de briga por um acesso, eu acho que não pode ser diferente. Temos que manter o mesmo empenho, a mesma determinação, correr os 90 minutos, os 100 minutos, o quilo que tiver para correr, correr, deixar tudo lá dentro, para que a gente não venha lamentar depois. E como está sendo a conversa com o técnico Márcio Fernandes, com os atletas do Botafogo também, para esse jogo importantíssimo para vocês, jogadores, e também para o tricolor? A conversa é que é um momento chave agora da competição, as coisas se afunilaram e nós temos que se focar, focar nessa última parte, nesses dois jogos aí que temos pela frente. Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente sabe do poderio da equipe do ABC, mas nós temos o nosso domínio, temos que fazer valer, com sabedoria, com não se expondo, mas também, como eu disse, tendo a ousadia de ir em busca do resultado, porque fazendo o resultado aqui a gente tem grande chance de alcançar o nosso objetivo. Sérgio, como você está vendo também esse envolvimento do torcedor botafoguense, mais de 15 mil ingressos já distribuídos? A força da torcida do Botafogo, né? Eu acho que é isso aí que vem se mostrando, acho que a gente sabe que na reta final o torcedor vem mesmo, e a gente acho que fez uma campanha que era para o torcedor vir mesmo, a gente classificou, não saímos do G4 em nenhum momento, então o torcedor comprou a ideia com a gente, eu acho que agora é o momento de eles fazerem a diferença agora na arquibancada, incentivando a nossa equipe, apoiando os 90 minutos, independente daquilo que aconteça, porque a gente sabe que a força da torcida do Botafogo pode fazer a diferença na reta final. Sérgio, a gente percebe e recebe informações da Dinatauca, o ABC está se apegando em tudo para tentar motivar o jogador, até postagem de torcedor aí, que é um pouco mais otimista, de que o Botafogo vai atropelar o ABC e tal, e eles estão usando isso daí para motivar os jogadores lá. O fato de eles também terem escolhido, meio que escolhido o adversário, também é o fator grande motivador também do Botafogo para entrar com a mesma pilha que eles estão vindo para cá? Ah cara, isso aí não, acho que não tem mais esse negócio no futebol, né cara? Isso aí, negócio Facebook, negócio, ah, a motivação está dentro de cada um, acho que não tem, ah, esse falou, aquele deixou de falar, a gente respeita, a gente sempre respeitou a equipe do ABC, a gente, desde o primeiro momento que a gente sabia que ia jogar contra eles, a gente sabe, é um time que tem excelentes jogadores, a equipe que tem jogadores que foram campeões, jogadores de nome, jogadores que passaram por grandes clubes, um treinador de ponta, né, então a gente sabe, isso aí fica para o torcedor, né, torcedor fala o que quer, a gente, entre jogador, comissão técnica, não existe isso, nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, a equipe do ABC é uma equipe muito qualificada, nós não se apegamos nessa situação de torcedor, de Facebook, nada, e estamos preparados, agora, se eles estão se motivando com isso, aqui a gente se motiva pela camisa do Botafogo, a gente está se motivando pela camisa do Botafogo, por aquilo que a gente fez dentro da competição, a gente vai fazer o máximo, é aquilo que eu sempre falo, né, vamos dar a nossa vida aí para poder conseguir esse objetivo nosso, então, independente daquilo que venha a ser falado aí nos bastidores, a gente está se blindando disso, então está tranquilo. Sérgio, você disse que o adversário é forte, tem um técnico experiente, que é o Geninho, você mesmo disse, tem também o artilheiro da competição, que é o Jones Carioca, tem 10 gols, a equipe 7 jogos invicta, 56 vezes campeão estadual, é um jogo de paciência também, sendo que o Botafogo, de não sofrer gol no estado de Santa Cruz, é um resultado importantíssimo, é um jogo que pede paciência para o torcedor também? É, requer paciência, como eu disse, a equipe deles é uma equipe forte, tem, como você disse aí, o artilheiro, o Geninho, o grande treinador, mas nós estamos dentro do nosso domínio, a equipe do Botafogo é muito forte aqui dentro de casa, nós temos que fazer valer o nosso mando, com sabedoria, a torcida nos ajudando, nos incentivando nos 90 minutos, porque não sabemos que agora é o momento que é o jogo de xadrez, aquele que errar menos, vai levar, então, a gente vai procurar fazer a coisa da melhor maneira possível, errar o menos possível, para que no final a gente consiga o nosso objetivo.